Sabendo que o 3,92 ele tem, o que está na lei. Desculpa, não, não, pode passar para ele. Eu ia pedir para o Wilson fazer o esclarecimento. Não, mas já está certo. Os carinhos. Eu gosto de retroagir muito. A gente fala com respeito, com relação a quando ele está recortando a vocês. E aqui estão exatamente os deputados que votaram contra o interesse do trabalhador. Mesmo sobrepujando toda a legalidade, toda a legislação. Eu queria saber como é que vocês vão enfrentar essa situação de ter aprovado uma lei orçamentária na casa, um projeto executivo do governo com 7,36. Vocês estão ratificando uma injustiça que está sendo acometida contra nós, trabalhadores. Ano passado vocês ratificaram uma ilegalidade do governo. Foi paga a nossa RGA parcelada em duas vezes, uma lei sancionada em dezembro. Eu queria saber como é que vocês pensam, como é que vocês vão enfrentar essa situação. Meus carinhos, eles fazem o que eles estão tratando de lado, nós aprovamos 7,36. Na verdade, nós aprovamos. Não aprovamos como nós não aprovamos nessa área de óculos. É infância que não vamos aprovar nessa área de óculos. Simplesmente, eles colocam os dados econômicos, colocam a família que uma projeção, como para o ano que vem, está de 7,1. Pode ser de 7,1, pode ser de mais, de menos. Está no corpo da pele de óculos. Mas não existe no corpo da lei nenhuma projeção orçamentária ou infração. Vocês estão baseando a lei de responsabilidade fiscal. O próprio governo apresentou uma pele de óculos. O próprio governo, ano passado, apresentou uma pele de óculos. A gente acompanhou todas as audiências. Já admitiu 62%. O limite da lei de responsabilidade fiscal não fala só nos 49% do executivo. É 60% de todos os poderes. Não está estampurado em 60%. Os outros poderes pagaram 100%, tem margem. E você, na verdade, é uma vontade política. O governador não quer pagar para mais desse ano. Agora, eu gostaria de registrar também. Ficou muito indelicado da parte de vocês. Reunir em secretariado e almoçar. Hoje, ficou uma situação muito indelicada. A gente ficou muito chato para nós. Isso é uma sociedade que choveu de mensagens. Vamos poder almoçar. Você foi no almoço? Agora, você foi no almoço? A bagana é você. Você foi no almoço? A pessoa desrespeitosa, desrespeita. A pessoa desrespeita, a pessoa de moleque. Tem que pegar uma mulher no bata e exame. Eu estou perfeito da saúde. Fica isso aí. A bagana é isso. Você pegou a mulher no bata e o moleque não morreu na saúde. Xiga a gente. Se não fosse aprovado hoje, seria zero, rapaz. Seria zero. Você que conduziu mal. Você criou expectativa que não se realizou. Você não sabe sair da greve, moço. Você não soube sair. Você vai sair como derrotado da greve. Até outubro da greve. Que história dessa, rapaz? Outra coisa. Você condensa o parcelamento do ano passado e quer o parcelamento agora. Quem é você, moço. Você é contenedor. E você quer o parcelamento agora? Sim, senhor, faltou comigo. Você quer comigo e eu fogue lá? Você age como moleque. Você é o meu. Você é, rapaz. Vagabundo. O que vocês têm que lembrar aqui? Que os mesmos que vocês estão pondo aqui na fala de vocês, como estão patrolando, eu acho que faltou diálogo, faltou entendimento, talvez uma melhor discussão. E eu acho que o erro do governo foi falar que reuniu 102 vezes com categoria. Isso é coisa de quem não tem o que fazer. Porque tem que reunir duas ou três vezes e levar a proposta que dá e resolver. Mas eu quero dizer aqui para vocês...